Sabe aquela pessoa que sempre tem alguma coisa pra dizer, mas não diz? Ela não tem coragem pra dizer o que pensa, mas fala pelas costas. A pessoa passivo-agressiva não chama atenção pelo comportamento agressivo, igual a pessoa que tem a comunicação agressiva. Pelo contrário. Ela, de maneira silenciosa, arquiteta formas de prejudicar o outro ou de causar danos a algo. Ela pode ser pivô de muita intriga, muita confusão, muita fofoca, pode inventar boatos. Tudo isso pra que ela se sinta confortável, pra que ela se sinta numa posição de destaque. A pessoa com a comunicação passiva-agressiva tem uma tendência a se sentir ameaçada o tempo todo, que faz com que ela fique na defensiva. Ela acredita que o ataque é uma defesa. De maneira inconsciente, essa pessoa pode usar disfarces, sendo considerada pessoa super confiáveis, pessoas cativantes. As características da pessoa com uma comunicação passiva-agressiva são Evita conflitos, raramente se manifesta, mas é agressiva por debaixo dos panos. O famoso duas caras, o considerado falso da empresa. É em cima do muro, não manifesta a sua opinião na hora, mas fala mal de você pelas costas. É uma pessoa rebelde e imatura emocionalmente. Não tem coragem de expressar o que pensa e o que sente. A pessoa que tem uma comunicação passiva-agressiva, ela tende a ser também manipuladora. Ai como? Nossa, que pessoa horrorosa, amor. Gente, assim, a gente tá dando exemplos aqui de características que a pessoa que tem a comunicação passiva-agressiva pode ter, não significa que toda pessoa que tem essa comunicação tem todas essas características, tá bom? Mas, se você for pesquisar, se você for olhar, conversar com um psicólogo, ele vai te dizer que essas são características comuns. A manipulação é uma dessas características. Porque a pessoa, ela tende a manipular o outro pra conseguir o que ela quer. Às vezes fazendo de boazinha, se fazendo de vítima, de coitadinha. Você tem várias maneiras aí de manipular. Tende a distorcer o que foi dito. Então, como que ela vai usar da distorção? Vai soltar sempre frases com sentidos dúbios, sabe? Que cabe mais de uma interpretação. Aí você vai pescar uma interpretação. Ela vai dizer, não, mas não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi isso e isso. Você que interpretou assim. Nossa, você interpreta tudo que eu falo? E aí, nossa, ela é a vítima. Então, ela vai dizer que você que interpretou errado o que ela quis dizer vai distorcer tudo que você disser. E ela vai ser a vítima. Ou ela vai ser super agressiva, entendeu? Vai vir, vai dizer que você tá distorcendo e vai te atacar. Mas esse perfil manipulador não é tão evidente assim aos olhos daqueles que não buscam maldade. Através de gestos afetivos, de simpatia, de proximidade. O passivo agressivo utiliza das fraquezas das pessoas que estão em volta pra que através da sutileza ele expresse pensamentos negativos induzindo, minando a autoestima da pessoa fazendo com que essa pessoa duvide da sua capacidade fazendo com que essa pessoa questione das suas escolhas questione da sua própria opinião pelo gato. Ele gosta de participar. Tudo isso pra que ele tenha razão. Ele distorce as falas, distorce diálogos. Pra quê? Pra que o outro se questione. Pra que o outro fique com aquela dúvida do tipo, nossa, será que ele quis dizer isso mesmo? Nossa, será que eu fiz isso? A pessoa que tem uma comunicação passiva agressiva ela tenta transmitir pro outro as melhores das intenções. E fique extremamente ofendido quando questionado, tá? Se você duvidar das intenções do passivo agressivo meu Deus do céu, mas é assim o fim do mundo. Fazendo com que você sinta culpa, remorso O que que é isso? Manipulação. Ela usa de falas indiretas tudo isso pra manter a sua agressividade ali velada. Essa pessoa precisa tomar consciência do quanto esse comportamento prejudica suas relações interpessoais. Precisa de muito autoconhecimento. A pessoa passiva agressiva recebendo o troco errado. Moça, você me deu o troco errado. Não, mas tá tudo bem. É uma conta difícil mesmo não é todo mundo que é capaz de fazer.